Inscreva-se aqui em nosso canal, Black Porroseiro. Porque eu morro de medo de te perdoar. Quero ouvir! Black Cidês Vamos ver na cara, show! Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, e eu Que você nunca soube fazer, e eu Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Black Cidês O nome dele é Fabiano Restaurante Bilão Ah, mais eu! Joga, mãe! Se eu te pedindo brindes meu compadre Raimundo, tá aí! Tem alguém bebendo aí? É só oi e tchau! Joga, amor! Black Cidês Black Cidês Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Mundo dos esportes É só oi e tchau e tchau! É só oi e tchau! Sem contato corporal Menina gata! E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade Vai, vai! É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Black Cediz E o Miskita voltou com força Gravando, Zé cantou Black Cediz Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizo já tá lotado Carne da churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa Pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Frizo já tá lotado Carne da churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira O Tchim 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 T Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina Friz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina Friz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta Galera bebe dança escutando meu som Galera bebe dança escutando esse som Mundo dos esportes Viu o Brasil, esse diz é show É Viu o Brasil Lec se diz Lec se diz Tchê Quando for beijar alguém, diz Lec se diz Antes de amar, meu perre, testa esse amor em mim Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vigio teu sono, sei lá Até pro seu beijo Pra ver se a barba vai lhe arranhar Eu posso ser piscado o seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Quando você sair do banho Obrigado Pode ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Vai! Lec se diz Lec se diz Bate-se e amar, meu perre Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Bate-se e amar, meu perre Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Passei desse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Passei desse emprego de cobaia Ponte na Maraponga O seu ponte na Maraponga Esquino do Camarão, meu amigo Edson Vem aí, esquino do Camarão No barco do Fátima, aguardem Lec se diz Lec se diz Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro Denome Dora A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu carro Denome Drolão Vim esporar meu laço Meu bailo de função Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Saudade da fazenda Modão de viol Eu pra me expor Os amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que popó me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Alô meu vaqueiro Bichão celular Minha cruzada E meu vaqueiro Hélito menina Que a atleta diz Toma mais eu Carril E o Brasil se desachou Saudade do cachorro Denome Dora A vida de gado Que eu sempre amei Saudade do cavalo Denome Drolão Vim esporar meu laço Meu bailo de mão Que se desce Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Modão de vió Vim esporar os amigos Vaqueiro Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que popó me deu Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu vou estar na vaqueixada De Mineiro Holândia 3 de agosto Vou estar também na vaqueixada De Maruguape Vai ser pra pouco E vou estar no Parque Martins E Itabulê Bota a tragédia Iaga Iaga Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E é tão despoque Vá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Conheço o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro O nome dele é Top da Balada Chega! E Cezé cantou Se entre nós não existe mais nada Solteiro O nome dele é o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro não trai O nome dele é Michal Linha Cruzada diz Quem tá aqui é Ana Lima Dona do pedaço Chegou mandando tudo Bota pra gerar Black Cedez Black Cedez Tchimido Ei! Black Cedez Black Cedez 14 de agosto Rogério Bil tá fazendo pra me levar pro sítio real Vai ter real Zé cantou Solteiro E quem mais? E na coxa bronzeada Dia 14, né? Confirmado? Timor! DJ E a galera do interior Vai! Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Bota pra gerar DJ Ives E cada show E cada show Show, show, show Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vestida A chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paridão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Tem o seu valor A gente não tem vestida A chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paridão Sabe por quê? A carela do interior Carela É foda Respeitar meu povo Diz A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior Juro sintonia E que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma O nome dele é Isaia CD Achei Vai Vai, Zé Cantor É mundo dos esportes Bora já, vando Que o João do Maraguá Misturou, hein Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem vestida A chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Tem o seu valor A gente não tem vestida A chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do barulho Não sabe porquê A galera do interior Leque-se Deus Leque-se Deus E respeitável Veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir A galera do interior O quê? Tom, tom, tom Tom, tom A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Jona, Jona, tá cedido Chega Leque-se Deus Gustavo Cedez O anjinho da gravação Chega Dois pedos Melhor espeto da cidade Dois pedos Top da balada Aluminio do lado Badeireira Giovanni Expresso Cababon A mais completa de Fortaleza Tchau Tira o pé do chão De Neínas Vem, vem E eu contratei o DJ Black Cedez Black Cedez O meu paredão E a galera da cidade Vem Do sítio do vaqueiro Hoje vai virar o aranha São do tchu-tchu-tchu-tru São do tchau Vem virando Livro da boca E botando pra torna São do tchu-tchu-tchu São do tchau-tchau-tchau Sítio do vaqueiro Chico Vai estralar Uh! Tira o pé Vai lá na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bem A rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bem Sai que é sua DJ Ives, seresta de luxo, e cara show, ou parceria boa Mas eu contratei o DJ, pra tocar bancadão, o meu varedão e a galera da cidade Vem o sítio do vaqueiro, hoje vai virar o aranha só no tchu tchu tchu, só no tchá E virando litro na boca, lutando pra gerar só no tchu tchu tchu, só no tchá 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 Sítio do vaqueiro, o chico vai estralar! Vai lá na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bem A rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai, 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 vai! Vai lá na rave, rave do vaqueiro, rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bem A rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bem Mundo dos esportes E voltar pra gerar fio Brasil Alumínio no gelar Só despede do brinde A Nereira de Alvônia mais completa de Fortaleza Para Wagner Espazio Bife Vamos dançar forró meu faroeste Leque Cidez A gente adorou e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, eu tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço utopia Só tenho carro velho e o coração E dos meus beijos que ela se amarrou E no final na fecha eu pedi uma prova de amor Uhô! Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eu disse piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, eu não tenho caminhonete A gente adorou e bom de papo eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, eu tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço utopia Só tenho carro velho e o coração Dos meus beijos que ela se amarrou E dos meus beijos que ela se amarrou E no final na fecha eu pedi uma prova de amor Uhô! Vai! Vira, 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 vira Prova que me ama o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eu disse piripiri, piriguete E quem me ama o meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, eu não tenho caminhonete E o que veio também Show! Meu amigo Baltazar Bar da Cidade, cadê o Baltazar? Hey! O melhor bar da cidade Beijo pra Tabureiro do Norte Aqui com a gente E Solonópolis também tá aí Black Cidês Black Cidês Vem, vem Simbora, vira, vira, vira Cheio!